Olá pessoal, um grande abraço a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, um ótimo final de semana, eu desejo a todos vocês que estão aqui acompanhando segunda a sexta essa série de mensagens devocionais Gotas no Deserto, lembrando que como a gente sempre tem feito nas sextas-feiras, agradeço ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por você, para você e através de você, gratidão é o que higieniza a nossa alma e nos prepara para sermos verdadeiros adoradores diante de Deus, vamos então para o texto dessa manhã, desse dia, se encontra lá em Mateus 5, 23 e 24 que fala assim, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faze a tua oferta, esse texto fala de perdão e fala que entre a sua adoração e o seu coração Deus, Deus ele prefere o seu coração alinhado do que uma adoração desalinhada, a oferta fala dessa atitude de adoração, mas não pode ser de qualquer maneira, Deus ele não quer a sua oferta divorciada do seu coração, se o seu coração está com pendência para com o seu irmão, você precisa resolver essa pendência, o texto fala que se quando você for ofertar ao Senhor, numa expressão de adoração a ele, se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, você deve ir até ele e se reconciliar com ele, agora preste atenção, quando o texto fala que o teu irmão tem alguma coisa contra ti é porque você fez algo para que ele tivesse uma barreira com você, é aí que você deve procurá-lo e muitas vezes as pessoas ficam com algo contra a gente por situações que a gente nem imagina, por uma palavra que a gente disse pensando que não ia trazer nenhum problema, mas trouxe, e aí você sente que a pessoa mudou e aí é o momento de você chegar e falar por que você está assim e ela vai te falar, por que você falou isso, por que você fez isso, e aí é o momento de você pedir perdão e se reconciliar, aí a sua adoração diante de Deus vai ser aceita, a sua oferta vai ser aceita, sua oração então vai ser ouvida pelo Senhor, olha a seriedade com que Deus trata a questão do perdão, E aí diante desse tema, perdão, talvez você esteja aí se questionando, por que que perdoar é tão difícil, sabe por quê? Porque envolve a perda grande do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa autossuficiência, é por isso que perdoar é tão difícil, porque a gente tem que perder, algo que a gente tanto ama também, que é a nossa reputação, reputação de sermos bravos, reputação de sermos justiceiros, reputação de não levarmos desaforo para casa, reputação da gente não baixar a bola para ninguém, isso é complicado, mas o perdão, ele pode ser difícil, e eu concordo, mas ele é vital e extremamente necessário para a nossa qualidade de vida, porque se não perdoarmos a mágoa é quem irá nos definir, e você magoado é o seu pior inimigo, e não tem coisa pior do que dormir com a mágoa no coração, é como se você tomasse doses de veneno, pensando que vai se aliviar, quando na verdade você vai se autodestruir. Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana, espero vocês nos nossos cultos de domingo, na comunidade Cristã Missão Serra, primeiro culto, no domingo às 17 horas, e o segundo culto às 19h30, vem, traga alguém com você, quero te desafiar, dizer alguém com você, não apenas vir para os cultos, mas traga a sua família, traga os seus amigos, venha para cá, se você tem crianças, traga também, vai ser um prazer receber as suas crianças, elas estarão indo para a salinha também, sendo abençoadas com alimento compatível com a idade delas. Um grande abraço, Deus te abençoe, um ótimo final de semana.